O Governo do Estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. Em apenas três meses, você aprende uma nova profissão. Eletricista. Garçom. Jardineiro. Relaxa, tem corte, costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. O Governo do Estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. DGABC Decor. Oferecimento. Todesco. Algure. Movesc. Reiki. Astrato. Olá, como vai? O programa DGABC Decor de hoje vai falar um pouco sobre um espaço que antes era esquecido. A lavanderia, é isso mesmo. Sabe aquele bagunça, aquela bagunça que fica? Esqueça agora. É beleza e design num só lugar. Então vamos aprender um pouco? E como eu falei, agora a gente vai aprender. Isso a gente tem notado nas feiras, nas exposições. A cada dia esse espaço tem sido mais requisitado. E para falar sobre o assunto, nós conversamos com a designer de interiores, Daniela Marinho. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Daniela, isso é uma sensação mesmo do momento. A lavanderia sendo o local mais aconchegante, um espaço mais de aproximar as pessoas? Exatamente. Ele deixou de ser um espaço esquecido da casa. E por que também não ser um espaço, uma área de reunir a família, ter áreas para conversar, assistir uma TV, ouvir um som? Por que não inserir esses itens na lavanderia também? Além dos investimentos tão atuais que nós temos no mercado hoje em dia. Nessa toda criação, quando vocês vão ver esse espaço, um cliente vem, porque aqui a gente tira a dúvida mesmo. O cliente está pensando, eu vou fazer um espaço desse no meu apartamento. Como vocês priorizam os materiais neste local? Qual é a ordem de planejamento nesse espaço? Geralmente é feito um estudo direcionando a funcionalidade do espaço, se é um espaço maior ou menor, visando a funcionalidade da família. Se é uma, se tem um filho, se é só apenas um casal. Então nós fazemos toda essa pesquisa em relação à funcionalidade do espaço. Direcionando materiais inovadores também, para a pessoa sentir o bem-estar também, inclusive nas atividades domésticas. Quais são os maiores materiais inovadores que a gente tem no mercado? Hoje nós temos o piso vinílico, que pode ser usado na lavanderia. Tem alguns adesivos também que podem ser aplicados nas paredes. Além da inovação também dos materiais cerâmicos, que vem inovando a cada dia. E sem falar nos materiais de eletrodomésticos mesmo, que hoje em dia já não é mais uma lavadora, uma secadora, é muito bonito. Exatamente. Até para lugares que o espaço é um pouco reduzido também, tem a lava e seca, lava e seca em um único equipamento. Os varais de teto, que também são funcionais para áreas menores. E materiais inovadores também, até em bancadas. Tanques diferenciados que podem ser projetados pelos designers e arquitetos também, visando... O design está em tudo mesmo, né? O design está em tudo, inclusive na lavanderia. E na questão, quando vocês pensam no espaço, também dá para a gente pensar na questão do meio ambiente? Porque a gente sabe que muita gente tem empregada, até a classe pode ser C, mas a empregada, a funcionária, a assistente do lar, existe até porque todo mundo trabalha fora e tudo mais. Mas isso também pode facilitar o uso dela, por exemplo, do espaço, de economia, o varal estando no local correto. Como que isso pode chegar? Com certeza, né? A máquina lava e seca também é um material que economia energia, água, o varal também, que facilita também a secagem da roupa, né? Para ambientes menores também, né? Inclusive materiais também sustentáveis, que podem ser usados também na lavanderia, né? Materiais de demolição, detalhes, né? Que envolvem o projeto também. E criatividade não falta. Por exemplo, essa foto que a gente está mostrando no momento, que é um espaço que você fez numa exposição que nós tivemos em São Bernardo. Como foi toda essa criatividade? Porque é um dos espaços de lá, mas que chamou realmente muita atenção. O pessoal gostou demais, comentou. Porque nós tivemos alguns destaques, né? Porque tudo que é novidade, chega melhor para as pessoas. Mas a lavanderia chamou muita atenção. Qual foi o seu critério de avançar nessa parte? É, meu foco foi direcionar mesmo essa união da família na lavanderia também, né? Além dos espaços integrados com a cozinha, né? Áreas de serviços próximas já integradas nesses espaços, né? Eu direcionei, assim, projetos de automação, de som, iluminação, né? Gerando um bem-estar também. A pessoa, ela está fazendo sua atividade na lavanderia, mas também está tendo a possibilidade de ter um lazer, ter, de repente, um jardim vertical. Algo que também possibilite o prazer, né? Mesmo nesse espaço que antigamente era tão esquecido e hoje em dia, né? Pelo menos estou tentando mudar um pouco essa visão dos clientes também, né? Não, e vamos colocar que é realmente para reunir a família, para saber que o espaço é bacana. E o cheirinho de amaciante é bom, o pessoal pode aproveitar, né? E eu vou destacar também o que você fez lá, que eu achei muito legal, que foram os sabões que você colocou como uma peça que ficou fabulosa, uma peça decorativa. E os pregadores, se eu não me engano. E os pregadores, exatamente. Muito legal, muito legal. Parabéns, viu, Daniela, pelo seu trabalho. E eu tenho certeza que o pessoal vai buscar saber um pouquinho mais da lavanderia. Ai, muito obrigada, viu? Fico feliz. Obrigada pela presença. E se você já sabe, inovação, criatividade, DGABC Decor sempre vai trazer as melhores novidades para você. Tire suas dúvidas no dgabctv, arroba dgabc.com.br E nos acompanhe também pelo nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tire suas dúvidas. Tire suas dúvidas.